Música Tem gente de muito lugar vindo pra cá pra conhecer São Gonçalo e conhecer a cultura de São Gonçalo, a cultura do rap de São Gonçalo como a galera faz aqui, como é a correria e como que tá sendo todo o trabalho pra conseguir fazer isso daqui ser realizado Então, irmão, pra mim a maior satisfação, eu tava um ano longe da batalha e eu chegar aqui hoje e ver essa molecada aqui fazendo fila aqui na frente, irmão é uma parada que, sabe, bate no coração mesmo então, tô muito orgulhoso, acho que a festa vai ser linda vai ter altas batalhas fodas e assim, a importância disso aqui sempre foi um projeto social a gente tirou um monte de moleque da rua a gente deu um mundo muito maior pra esses moleques que só conseguiam enxergar, sabe? um palmo à frente e eu acho que a nossa colheita é isso aqui, sacoé? Pô, mano, vou ser sincero, o bagulho te dá muita maturidade conforme o tempo que vai passando, você vai aprendendo várias paradas, tá ligado? você vai aprendendo a dividir meios, o que é certo, o que é errado pô, mano, bagulho que tipo, eu amo mesmo de coração, mano minha vida mesmo, mano, eu dou meu sangue por isso e pelo meus irmãos, mano pois a vida é como a chuva, e nela eu vi fé, nela eu vi, né? e eu sou assim, sem nada, vim pela chamina, é? entre demônios e querubis, escolha certa traça, minha fé tudo certo, tudo preparado, a casa tá enchendo daqui a pouco começa a batalha de trio do tanque bagulho, ó, tem brasante, tem horóis, tem PK tem body coke, tem xamã, tem pelé, tem tenus pra mim, tá ligado, em particular, é um marco, tipo a união e o bagulho que sempre foi unido, tá ligado? eu acho que depois de só acabar hoje, realmente se se perpetue mesmo, uma união, porra é como o meu nome perguntou ali agora, como é que você tá se sentindo, mano? pra mim é uma batalha, como é toda quarta-feira, tá ligado? só que a gente tem uma responsabilidade maior de passar uma visão diferente pra rapaziada que veio pra rapaziada maior e pra rapaziada que vai assistir também, sacou? a batalha do tanque é uma parada que o gordo começou e que eu contribuí muito mesmo só com minha presença, chefe eu achava sempre indispensável de vir toda semana, de chinelo de dedo e mostrar pras pessoas que o hip hop aqui na cidade tava vivo a gente veio de uma época que pouca gente tinha acesso às paradas não tinha youtube, não tinha porra nenhuma, não tinha nem Napster sacou, mão? e vagabundo vem calgando assim o espaço sigo na cena sendo perseguido, sigo na soma pra minha zona que é um futuro digno, o mal, o bem hoje é uma parada histórica mesmo, é meio que... eu acho que pelo que eu conheço, pelo meu conhecimento, pelo que eu já vi eu acho que é uma estreia também de modalidade, né? porque eu não lembro de ter tido uma batalha assim de trio, campeonato, pá porra, e é um evento que vai ficar como? lotadão, cheião, uma parada que eu vi crescer junto com o moleque, pá, tá ligado? e que me ajudou também a crescer, por isso que eu tenho que tá aqui, mano não tinha como não vir, tá ligado? até recebi uns escorros lá, dos chefes lá, os caras, não, pá, não sei que, bagulho não, falei, não, mano, tá maluco, o bagulho é minha raiz, pá, o caralho desde as antigas, é uma parada que, pô, não tá dentrozinho, tá ligado? eu tenho que fazer pra me libertar pô, mano, pra mim é gratificante pra caralho, tá ligado? antigamente a parada não era assim, sacou? antigamente não eram muitas pessoas que vinham eu não peguei a época do início do início, mas, porra, já, mal ou bem, é desde 2013, tá ligado? que eu tô aí rimando e, mano, São Gonçalo, tá ligado? é o quintal da minha casa, é onde eu comecei, é onde eu sempre rimei na Batalha do Tanque, festival de rap e, pô, mano, São Gonçalo pra mim representa muito essa cor o sentimento que eu tenho pela minha cidade é enorme, tá ligado? e é isso que representa pra mim Batalha do Tanque, São Gonçalo, é minha localidade é a bandeira que eu vou levantar e é onde eu vou representar em qualquer lugar que eu tiver se eu for fazer um show no Japão eu sou São Gonçalo, Batalha do Tanque, entendeu? é um bagulho muito foda, tá ligado? porque eu tô aqui não é por mim só é por mim, pela Clara Lima, pela Switch, pela B-Bolt, pela Lia, pela Asi, tá ligado? é uma, mas que representa todas as minas, tá ligado? é melhor uma do que zero, na verdade a gente vai conseguir alcançar bem mais a proporção mas pra mim é muito foda, tá ligado? tipo, porque é muito foda você chegar numa batalha e ver dezesseis mano e nem uma mina e uma mina, tipo, eu não sou muita coisa só que já é uma proporção muito grande pra gente, tá ligado? já é uma diferença enorme o freestyle ele tem o poder de fazer sentir dono de você mano de dono do seu destino também, tá ligado? porque a banca que bate milhão hoje teve muitos dos menores no freestyle que não batia cinco mil no YouTube mas que sempre acreditou no sonho, tá ligado? que hoje ganha cachê caro que hoje pode se sustentar com o bagulho do rap e o freestyle foi o início disso pra muitos nomes grandes, tá ligado? o bagulho é mais apoiar isso mesmo, tá ligado? por isso que eu falo que quem tá no rap tem essa missão de espalhar, tá ligado? porque é uma responsabilidade o rap é um poder, é uma arma gigante, tá ligado? que nós tem aí na nossa mão que a gente tem que tá sabendo atirar pra todos os lados aí principalmente na comunidade é o que eu mais tenho carinho em relação a batalha essa transformação que nós conseguimos nos tornar só com a nossa força, a nossa independência a cultura não pode morrer porque o pessoal não não conseguem mais fazer porque tá sendo impedido nunca pode acontecer isso sempre tem que haver a perseverança e a esperança de que tudo que é planejado vai dar certo na batalha do tanque aqui em São Gonçalo tem que ir movimentando muita cena do rap no Brasil mesmo, tá ligado? muita gente de outros estados acompanha o próprio Rio de Janeiro mesmo que vem de longe pra cá, tá ligado? muitas comunidades muita galera que vem salvando de muitas coisas a galera às vezes ficava muito presa a apologia do funk ao crime e tal o rap já leva um pouco mais pra poesia tá ligado? é muito foda essa visibilidade que a batalha tem hoje e ao mesmo tempo a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade porque tudo que tem a maior proporção vai ter uma maior responsabilidade e vai ter maiores ganhos obviamente só que esse lance da responsabilidade de saber o que vai fazer de saber se posicionar às vezes um bagulho que tu faz na rua alguém que te pede em você vai fazer igual então às vezes a gente tem que pensar nas paradas que a gente faz não só na rua a gente casa também toda mina é livre todo mano é livre menorzinho senhor do meu quintal minha criança ainda vive tem crise essa aqui não teve tease brutangue tá nas caixas quem tentar dormir no freeze rapaziada para de pregar essa parada de desunião para de brigar essas tretas aí o bagulho é bom mano segue o fluxo é o papo reto mano é o papo reto mano é o papo reto hip hop agora mano é nós aqui pô geral junto geral junto isso daqui é bom pra geral tá ligado? não pode ser bom pra uns e ruim pra outros esse é o papo tranquilidade rapazada missy choice aí mano isso é a prova tá ligado? hoje irmão eu não vi uma batalha de baixo nível hoje eu vi essa porra cheia mano muita gente tá ligado? então pra vocês verem mano vocês não vieram ver um nem outro vocês vieram ver geral treta mano não é necessário nós deixamos essa porra sem treta mano pra que nós precisamos disso? aí só um papo mano São Gonçalo agora tá todo junto mano tá ligado? todo junto e agora vocês vão ver o bagulho pegar fogo nessa porra